Ela não pode nos matar, eles não podem 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 nos matar. Eita, olha o bicho já que brotou, mano. Queria apagar a bunda? Que isso, tio Pro? Cara, se eu apagasse a luz no bril total, eu comprei um FOB top, mas eu não sei se é bom. FOB? O que é um FOB?